Meu nome é Rita e trabalho com astrofísica na Universidade Federal do Paraná. A física de altas energias e astropartícula tem como foco científico o estudo teórico e experimental da física de partículas no meio ambiente, os experimentos existentes em laboratórios terrestres e o estudo de suas consequências em processos altamente energéticos que ocorrem no cosmos. O Observatório de Raios Cósmicos, P.E.U.G., tem medido o espectro de energia de partículas com alta precisão. No entanto, o estudo de raios cósmicos na Terra depende dos modelos utilizados para descrever a propagação e a aceleração da partícula no Universo. Em minha pesquisa, estudo teorias sobre a aceleração de partículas e a conversão da energia gravitacional em luminosa. O principal objetivo é investigar a dinâmica da aceleração das partículas a partir de buracos negros para calcular observáveis e correlações entre a luminosidade e os espectros de raios cósmicos. Música Música Música